Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente, Osmar Cola e olha só, vou passar algumas informações muito, mas muito importante para você, vai aí anotando porque isso é muito importante, com certeza se você trabalha, tem uma empresa, é afiliado, produtor, ou seja, qualquer segmento aí, você utiliza o WhatsApp para vender, para divulgar produtos, então é muito importante as informações que eu vou te passar, tá? Vou mostrar para você, vou falar para você algumas coisas que você deve evitar fazer para não perder sua conta de WhatsApp, tá ok? Então, vamos lá, pausa a vinheta aqui e começar já agora mesmo, vamos lá. Antes de tudo, quero te convidar a se inscrever, clica ali, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos aqui, tá? E também, ali na descrição do vídeo, vou deixar o site subindo vendas.com.br lá dentro, tem vários produtos que você vai gostar, pode ser que te ajudem também, como algumas ferramentas que ajudam você a evitar bloqueios e tudo mais, e ajuda tudo que eu vou citar agora aqui para vocês, tá? Vamos começar pela principal, pelo número 1 aqui, primeira então coisa que você não deve fazer é pegar um chip novo e usar em automação, exatamente. Muitas pessoas compram ferramentas de WhatsApp ou ferramentas aí, de CRM e tudo mais, compra o chip e já coloca lá dentro e vai enviar mensagem massa, já quer enviar mensagem para pessoas, já quer adicionar pessoas em grupos, quer fazer horrores. Então não pode pessoal, não pode, tá? Tem que ter um aquecimento, você tem que aquecer o teu chip, o que significa aquecer? Tá? Empresa, meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, ali no caso, vamos falar no sentido do WhatsApp, mas isso vale para as outras redes sociais também, por isso citei todos. Eles precisam fazer o que? Eles precisam ver que você está tendo conversação com outras pessoas, então o que você tem que fazer? Você tem que conversar com seus amigos, parentes, familiar e tudo mais, até ir aquecendo esse chip aí, tá? Até que ele fique bem aquecido. Aquecer é o que? Você enviar uma mensagem para uma outra pessoa e ela responder você, você enviou para uma outra e ela também te respondeu, e assim vai acontecendo, tá? Você tem que ficar enviando mensagem e recebendo, é uma balança, enviou mensagem e recebeu, enviou, recebeu. Se você começar a enviar mensagem e não ser respondido, vai ficar assim, e o WhatsApp vai entender como um spam, que você está enviando spam, está incomodando as pessoas, vai bloquear tua conta, tá? Então, primeira coisa, não utilize chip novo em ferramentas, tá? Não utilize chip, se você utiliza ferramentas ou você quer ficar disparando aí mensagem para as pessoas com chip novo, não faça isso que vai perder tua conta na hora, tá? Vamos lá, segundo tópico então, segundo tópico é o seguinte, não use teu número pessoal e nem o empresarial da tua empresa para adicionar em plataformas aí que utilizam o mecanismo de automação, se você não quer correr esse risco eminente de perder o teu chip, não coloque o teu chip pessoal ali, porque tem pessoas às vezes que comprei um CRM, comprei uma ferramenta de envio em massa, comprei uma ferramenta de um robô de WhatsApp, e agora eu vou colocar meu número ali e vamos trabalhar. Olha, pessoal, olha só, fique ciente que sempre há a chance de ter bloqueio, por mais que você faça certo, tá? Você pode acordar no outro dia, dê um bug no WhatsApp lá e bloqueou tua conta. Claro que tem formas de tentar recuperar a conta, existem formas para recuperar a conta, tá? Não é um tuito do vídeo aqui, mas existem as formas que você pode estar recuperando conta. Então, o que acontece? Mas evite colocar o teu número pessoal ou o número da tua empresa. O que você vai fazer? Você vai pegar um chip, vai aquecer esse chip, vai fazer o aquecimento dele, vai começar a utilizar ele para muitos atendimentos, para você, para divulgação, vai usar ele. Sempre que você fizer uma divulgação, você faz o que? Vai colocar o número do contato do qual você quer que aquela pessoa entre em contato, se ela tiver interesse no teu produto ou serviço. Então, assim, ela vai estar entrando em contato com o teu número pessoal ou da tua empresa, depois que visualizou aquela mensagem. Aí você me pergunta, ah, mas aí a pessoa não vai ficar me respondendo no meu WhatsApp, vai respondendo no outro, vai bloquear. É, bem esperto, olha só. O que vai fazer? Você tem que sempre criar uma mensagem com essa interação. Primeiro você vai enviar uma mensagem, pô, olá, tudo bom? Você tal, 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 qual o seu nome? Faz com que a pessoa do outro lado responda a tua pergunta. Faça mais alguma pergunta no intuito que ela vai também responder você. E aí depois você explica o que você quer, a tua divulgação do teu produto ou do teu serviço. E aí sim, você coloca lá o número que ela deve entrar em contato caso ela tenha interesse. Agradeça e tal, desejo para ela sucesso, bom dia, boa tarde, sei lá. E no final, com certeza, ela vai estar respondendo. Se ela tiver interesse, ela vai entrar em contato no teu número, tá? Então, dessa forma, você vai haver o equilíbrio e ainda vai enviar para o número do qual você deseja, entendeu? Então tá ok. Vamos lá para o próximo, próximo dica então. Nunca faça o envio de spam. Envio de spam é o que, pessoal? É isso que a gente já estava comentando no primeiro tópico. É você pegar uma ferramenta ou você manualmente começar a disparar, colocar mensagem. Pega um texto, tu coloca lá no teu WhatsApp e começa a enviar para as pessoas. Ou seja, manual, clicando em enviar, lá vai num contato, envia, vai num outro, envia, vai num outro, envia. Ou bota numa ferramenta de automação, onde você escolhe a opção de envio em massa, enviar mensagens em massa. Coloca lá teu texto, a imagem, sei lá, o que você desejar o teu vídeo, um texto e começa a disparar mensagens. Se você não tem um número aquecido, não vai rolar, tá? Vai bloquear tua conta. E também perceba o seguinte, não adianta você pensar assim, vou começar já de cara a enviar 5 mil mensagens. Não vai suportar, vai ter bloqueio de conta, tá? Então, ah, mas eu tenho uma ferramenta que ela fica trocando as contas em determinado momento. Em determinado momento vai acontecer que uma vai queimar, vai queimar a outra, vai queimar a outra. Daqui a pouco não tem mais nenhum chip igual. Então, a melhor forma é você trabalhar no formato correto, que é enviar, por exemplo, 50 mensagens hoje, amanhã 100. Outro dia 150, depois 200. E você vai automaticamente e gradativamente aumentando aos poucos. Você vai aumentando aos poucos o envio das mensagens. Assim você vai trabalhando com mais cautela para não perder. É melhor você enviar pouco, mas sempre conseguir fazer a sua divulgação do que você fazer uma vez e já perder tudo, tá? Então, fica complicado, tá? Até porque às vezes você faz 2 mil divulgação, por exemplo, e as pessoas querem entrar em contato, você perdeu o chip, elas querem entrar em contato, não te acham mais. Foi só divulgação e dinheiro jogado fora, tá? Então, vamos lá para o próximo tópico. Pessoal, outro tópico que é muito importante e que as pessoas geralmente fazem é ficar adicionando pessoas em massa dentro do grupo. Eu digo de grupos, tá? Ela precisa ter um grupo, ela quer encher de pessoas lá dentro daquele grupo e aí elas pegam, conseguem extrair, pegar contatos de um outro grupo para colocar dentro do grupo. O WhatsApp teve uma nova atualização do qual ele não permite que isso seja feito. Se você começar a enviar as pessoas dentro do grupo forçadamente, isso também pode acaretar em um bloqueio de conta, tá? Principalmente se o teu número é um chip novo ou ele não é um número aquecido, tá? Bom, falar em aquecimento, que eu já estou falando bastante sobre isso, ali no site que está na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o link para vocês que existem lá dentro, maturador de chip, tá? Tem maturador de chip que você pode estar utilizando ele, tá? Deixa eu até mostrar para você aqui o aferramento que você pode estar utilizando para aquecer seu chip e evitar de vez que bloqueio a tua conta. Olha só, pessoal, estou aqui no site que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Esse Multilogin, ele é uma ferramenta bem bacana, tá? Você consegue abrir vários WhatsApp web, tá? Em vez de você abrir aqui um WhatsApp só, você vai abrir vários WhatsApp web aqui, né? Então, você pode abrir o teu WhatsApp do teu pessoal, da tua empresa, da tua equipe, ou vários WhatsApp web, na web você consegue abrir, tá? Com essa ferramenta aqui, um valor muito acessível, tá? E ela também tem aqui o aquecimento de chip, tá? E tem muitas outras funções também bem interessantes, tá? Então, você clica aqui em saiba mais, você vai ver que tem um videozinho, ó, né? Para você ver, olha só, aqui é R$37, tá? Para você ter essa ferramenta com várias funções e aquecimento de chip. Essa é uma das ferramentas. E logo abaixo aqui, pessoal, a gente tem diretamente aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, também tem o próprio aquecedor dentro, tá? Tá? Ela faz mensagens em massa, ela faz o envio de mensagens em massa e também já tem o botão para aquecer o chip, tá? Então, dentro dela, ela já tem a opção de aquecer chip também, tá? E também temos aí o próprio, né? O próprio, aqui, ó, cadê ele? Ai, ai. O maturador de chip, tá? Então, esse é só para maturar chip. Ele é próprio e feito para maturação de chip, tá? Então, é aqui dentro que você encontra. Dentro desse site tem muitas coisas legais que você pode se interessar, tá? Até esse também, que é muito importante para você não queimar, quebrar a sua cabeça toda hora e pensar numa mensagem ou uma cópia ou uma mensagem que você quer enviar para o teu cliente no WhatsApp e você não sabe o que colocar, o que enviar. Aqui tem mais de 70 frases prontas para você utilizar aí no WhatsApp, tá? Então, beleza, vamos lá. Bom, beleza, já fiz um pitch aqui de venda aqui para vocês, mostrei, mas é interessante mostrar para você, já que eu falo bastante sobre aquecimento, para você que não quer perder conta, essas ferramentas são muito importantes para você ter. Você que quer divulgar produto e serviço no WhatsApp, precisa ter um aquecedor, tá? Precisa ter um maturador de chip para aquecer, senão você vai acabar só queimando chip aí, tá? Vamos lá para o próximo tópico. O próximo, e não podia deixar de faltar aqui nessa lista, que é o envio de mensagens em massa, tá? O envio de mensagens em massa deve ser feito de uma forma correta. De forma correta é pegar uma mensagem ali naquele, na ferramentinha que eu mostrei para vocês, ele tem mais de 70 mensagens, pega uma mensagenzinha daquela bem bonita, envia para as pessoas e faz o quê? Sempre você tem que intercalar as mensagens. Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, tudo certo? Altere a mensagem de saudação, que é a primeira mensagem que a pessoa vai ler. Fique alterando elas, tá? Se você vai utilizar uma forma manual ou no automático, em ferramenta, sempre utilize o formato de você alterar a mensagem, envia uma diferente da outra, sempre que puder, tá? Isso dificulta também a possibilidade de ter bloqueio. Aquela situação que eu comentei, faça uma, envia uma mensagem com intuito, já pensando como você vai fazer para que o teu cliente responda a tua mensagem. Lembra do equilíbrio que eu falei. Você tem que enviar uma mensagem, mas ela tem que ser respondida, tá? Não exatamente que tudo que tu vai enviar vai ser respondido, tá? Mas tem que ter esse, tem que ter esse equilíbrio. Então, sempre pense, criou, pegou uma mensagem que vai enviar para os seus clientes, já pense num formato que ele vai responder você, tá? Para não, aí, dessa forma, outro, você vai evitar os bloqueios também, tá? Evite enviar muitas mensagens para as pessoas que você nunca conversou, nunca teve contato, tá? Se fizer isso, comece enviando um número de mensagens poucas, baixas, e vai aumentando gradativamente durante os dias, semanas, vai aumentando. Isso com tudo, e tudo isso vai fazer o quê? Vai ir devagar, mas vai aquecendo e vai ser, vai conseguir fazer o teu trabalho, tá? Então, é desse formato aí que você vai fazer para não perder a tua conta, tá? Isso é uma nova atualização no WhatsApp também, agora, eu estava até observando, que eu até vou mostrar aqui na tela para você, só, olha só, vamos lá, deixa eu ver aqui. Muito bem, pessoal, olha só, coloquei meu celular aí na tela para me mostrar para você sobre uma nova atualização do WhatsApp, tá? Que veio aqui, ó, ó, novidade, tá? Apresentamos o check-in de privacidade, controle o que você compartilha com quem, com quem. O check-up de privacidade ajuda a configurar opções de privacidade para quem você escolhe um nível certo de proteção. Olha só, clicar aqui em testar, ó, sua privacidade é importante. Então, ó, aqui, defina quem pode entrar em contato com você, controle seus dados pessoais, adicione mais privacidade. Deixa eu ver aqui uma parte, porque tem uma parte aqui que diz e mostra que você não permite mais que as pessoas te adicionem em grupos, tá? Então, deixa eu só ver aqui, ó. Aqui, pessoal, já vi aqui, ó, defina quem pode entrar em contato com você. Você vai clicar aqui, tá? Se o teu WhatsApp não estiver atualizado, vá na tua loja ou no que você baixe os aplicativos e já atualize. Ele vai ter essas novas configurações. Ou vem, o WhatsApp normalmente está enviando agora no próprio WhatsApp da gente essas mensagens. Olha aqui, grupos. Defina se qualquer pessoa pode adicionar você a grupos ou apenas seus contatos. Então, ou seja, para você adicionar e enviar mensagens, enviar mensagem não, adicionar pessoas no teu grupo de forma automática, essas pessoas, elas devem estar dentro da tua agenda, tá? Ou se não, você não vai conseguir. Olha aqui, ó, clicando em cima, ó. Quem pode me adicionar aos grupos? Então, você, ah, eu vou pegar uma ferramenta para adicionar as pessoas dentro do meu grupo. Consigo? Consegue. Desde que, ó, todas as pessoas aqui, depende da configuração que a pessoa faz. Mas, por exemplo, no meu caso, todos, se eu deixasse todos, todo mundo pode pegar o meu contato e adicionar em tudo, qualquer grupo, tá? Meus contatos, meus contatos exceto. Meus contatos exceto é meus contatos exceto fulano e tal, tá? Meus contatos. Então, ou seja, se você tem uma ferramenta de automação, você foi lá extrair contato de um grupo e eu estou lá dentro. Você pegou meu contato e quer adicionar dentro do teu grupo, se eu não faço parte da sua agenda, dos seus contatos, você não vai conseguir me adicionar, ó. Meus contatos, você tem que fazer ser meu amigo, você tem que estar na minha agenda aqui, ó, nos meus contatos, para que eu consiga, você consiga me adicionar, ó. Quem pode adicionar aos grupos, tá? Então, ficou mais complicado, agora mais difícil para vocês conseguirem adicionar em grupo. Melhor forma, tá? Então, ok, já vou fechar aqui. Já deu para vocês entenderem, né? Até porque, pessoal, até porque a forma certa para você adicionar pessoas em grupo é enviar mensagem de forma personalizada. A gente tem a ferramenta Zap Marketing. Ela envia mensagem personalizada para as pessoas dizendo, olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu grupo. Aqui nós falamos sobre venda extra. Se você deseja faturar de 2 a 5 mil por mês, siga aqui esse espaço ou participe do nosso grupo gratuitamente. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa tenha um desejo em participar do teu grupo e ela queira ficar dentro do teu grupo. Então, show! É esse o formato certo para você fazer. Claro, tem pessoas que querem enfiar as pessoas dentro do grupo lá e depois elas começarem a sair, não tem problema. Porque elas vão sair. Vai ter um efeito manado aí. Quando uma pessoa, duas, começar a sair do grupo, vai todo mundo atrás. Então, não adianta você fazer só desse formato. Mas se você quer fazer com que as pessoas entrem lá no teu grupo, você precisa fazer o quê? Pedir para aquelas pessoas adicionarem na agenda. Você tem que adicionar elas todas na tua agenda. Elas têm que estar na agenda de contato com aquelas pessoas para você conseguir colocá-las dentro do grupo. Fazendo da forma correta, evita bloqueio também, tá? Se você começar a tentar adicionar grupos, pessoas dentro de grupo de forma errada, tem bloqueio, tá ok? Até porque a nova atualização já comprova isso para vocês. Beleza? Então, pessoal, fica a dica aqui. Essas são as dicas aqui para você evitar bloqueios no WhatsApp, tá? Ah, outra coisa importante. Eu vou deixar na descrição, então, o site com algumas ferramentas, algumas coisas que podem até ajudar aí, tá? Então, vamos lá. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.